Pois só eu bequei, cantei, ouvei-lhe a mão Adeus, dona, adeus e aço de areia Torremando minha canhola A proposta do bebê, ouvei-lhe a mão É, pois tem poeira, você quer limpar não, amor? Não, 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 eu não vou mostrar detalhes, só quero... A poeira não sai nas fotos, não? Não sai. Nem a terra de aranha. Você fez esse aranha aí, faz tempo que você fez ele? Vale que vale cantar, vale que vale viver Vale Deus chegue e te ouve, vale eu amo você Eu já vou embora, eu morava no fundo d'água Eu não sei quando eu voltarei, eu sou caroelho Corremando minha canhola A proposta do pesco do pescoi e a almeia mar Adeus, dona, adeus e aço de areia Coração que ama Deus, que firmeza pode ter... Amém.